Um carro elétrico que não polui o meio ambiente com custo muito baixo. Esse é um dos projetos da Olimpíada do Conhecimento deste ano. A ideia do veículo é ser compartilhado, como aquelas bicicletas que já existem em muitas cidades do país. Até eu arrisquei umas voltinhas. A equipe responsável pelo projeto é de Feira de Santana, na Bahia, e levou cinco meses para colocar o carro em funcionamento. Por ele ser pequeno, uma pessoa, a gente acredita que vai desafogar mais o fluxo do trânsito em si. E ser zero poluente vai ajudar a natureza também. Outro destaque dessa edição da Olimpíada é essa casa inteligente. Cada equipe teve 50 mil reais para comprar todo o material. Um dos itens obrigatórios é o reuso de água, além da geração própria de energia e da redução de consumo. O protótipo da casa Lego foi formatado no sistema modular, ou seja, você desmonta e monta as placas. Apenas uma parafusadeira você monta a casa inteira. A Olimpíada do Conhecimento acontece a cada dois anos e é a maior competição de educação profissional das Américas. São 1.200 competidores que vão passar por provas individuais e de equipe durante toda a semana. O que parece uma grande diversão é, na verdade, um instrumento muito útil para incentivar os jovens que estão em processo de formação. O grande objetivo é criar uma oportunidade para a juventude e a família brasileira ter acesso à importância da educação profissional. A educação profissional é, sim, uma escolha boa que o jovem pode fazer. Vai entrar mais cedo no mercado de trabalho, vai ter uma profissão bem remunerada, que evolui ao longo do tempo. O salário inicial, na maior parte das ocupações técnicas para a indústria, é em torno de 2 mil reais. Com mais de 10 anos de profissão, está acima de 10 mil, 12 mil reais, o que é competitivo com a maior parte dos salários pagos nas profissões de nível superior. Em visita à Olimpíada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou a importância da iniciativa para melhorar a educação no país. Eu acho que estimula a inovação, a maior conexão entre a educação no nível médio e a educação profissional. Vem ao encontro daquilo que a gente está promovendo em termos de reforma do nível médio. E, evidentemente, essa é a revolução educacional que a gente quer promover. Mais protagonismo e decisão para o próprio jovem, interface direta com a educação profissional e mais empregabilidade, onde ele vai facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa muito positiva. E, evidentemente, essa é a revolução.